Certo, eu mesmo, Murilo Azevedo, recomendo o canal Fonte do Banco Oficial Se inscreve aqui no canal, depois você clica em gostei aqui embaixo Depois você ouve as outras músicas, certo? Lacro, tamo junto, ouve essa que essa aí é foda É o bicho Murilo Azevedo Terro de São Paulo não tem jeito Nós tá no progresso, esqueceu do tédio Hoje é só marola Hoje tá do jeitinho que eu quero Do jeitinho que ela gosta Bigode fino e lacorte no pote Em cima da minha rosa E a cada esquina que passar Eu só ouço o gritinho de volta E a cada esquina que passar Eu só ouço o gritinho de volta Tô aqui, vou ali De lá com a chanço pela quebrada Já chorei, já sorri Hoje é sem cê tá cilindrada Mas a vida não mudou do nada Foi difícil a nossa caminhada Hoje sabe quem é, quem é, moleque É insano e insano na casgata Hoje sabe quem é, quem é, moleque É insano e insano na casgata Tô aqui, vou ali De lá com a chanço pela quebrada Chorei, já sorri Hoje é sem cê tá cilindrada Mas a vida não mudou do nada Foi difícil a nossa caminhada Hoje sabe quem é, quem é, moleque É insano e insano na casgata Hoje sabe quem é, quem vem com nós Vem com nós pesadão, vai MC só com o meu diamante, caralho Nós tá no progresso, esqueceu do tédio Hoje é só marola Hoje tá do jeitinho que eu quero Do jeitinho que ela gosta Bigode, filho e lagocha no pote Em cima da minha rosa E a cada esquina que passar Eu só ouço o gritinho de volta E a cada esquina que passar Eu só ouço o gritinho de volta Tô aqui, vou ali De lá com a chanço pela quebrada Já chorei, já sorri Hoje é sem cê tá cilindrada Mas a vida não mudou do nada Foi difícil a nossa caminhada Hoje sabe quem é, quem é, moleque É insano e insano na casgata Hoje sabe quem é, quem é, moleque É insano e insano na casgata Tô aqui, vou ali De lá com a chanço pela quebrada Chorei, já sorri Hoje é sem cê tá cilindrada Mas a vida não mudou do nada Foi difícil a nossa caminhada Hoje sabe quem é, quem é, moleque É insano e insano na casgata Hoje sabe quem é, quem é, quem é, quem é, quem é, insano e insano na casgata Tô aqui, vou ali De lá com a chanço pela quebrada Tô aqui, vou ali É o preto boladão, cara